Música O Rio Grande do Norte tem 23.240 casos prováveis de dengue e dois óbitos confirmados para a doença. Os dados são do último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde até o dia 4 de junho. No último dia 19 de maio, o governo do estado decretou situação de emergência em relação às arboviroses. Atualmente, são contabilizados 7.609 casos prováveis de chikungunha e três óbitos estão em investigação. Já a zika tem 2.129 casos prováveis. Há ainda nove casos de zika confirmados em gestantes. Simone Silva para o Notícias da Câmara. Música